De queda em queda, o corpo vai se aperfeiçoando, sendo lapidado. O treino é duro, cansativo, mas a disposição parece não ter fim. Para essa turma, é grande a vontade de ser um atleta de sucesso. E a inspiração está logo ali, bem ao lado, e até dando instruções. Sara Menezes, a judoca do Piauí que trouxe a medalha de ouro das Olimpíadas de Londres. A primeira mulher brasileira a subir no lugar mais alto do pódio olímpico nesse esporte. E veio dessa pequena gigante a oportunidade para se criar esse local, o Centro de Treinamento Sara Menezes. Aqui, jovens de 7 a 14 anos de escolas públicas de Teresina são treinados no projeto Superação, para se descobrir novos talentos no judô piauiense. A ideia foi do treinador e amigo de Sara, Expedito Falcão, o parceiro no projeto. Crianças que muitas vezes dão problema de relacionamento, de comportamento na escola ou em casa. Então, o nosso objetivo primeiro nessa captação desses alunos é para ajudar, principalmente na escola, no comportamento, nas notas e em casa, junto à família. Então, esse é o primeiro objetivo. Depois, se você, dentro desses alunos que você conseguiu captar, se você achar dentro deles garotos que têm um talento, garotos que são, garotos que têm aquela habilidade suficiente, aí você começa a passar para a parte mais da parte técnica. Assim que toda essa área veio para a Teresina, que é do Comitê Olímpico, eles mandaram para o meu treinamento, A gente teve esse objetivo de não ficar só para o meu treino, mas sim para a gente montar um projeto social, trabalhar com a sociedade, com todas essas crianças, em vez de ficar brincando na rua, sem fazer nada, vir para o esporte. Ao todo, são 140 crianças participando do projeto Superação, que tem três objetivos principais. Desenvolver a interação social, melhorar o desempenho escolar e descobrir novos talentos no judô. Os resultados desses incentivos não demoraram a aparecer. As mães dos alunos dizem que já dá para perceber a melhora em casa e na escola. Michelle, cada dia que parto, está se destacando muito, ela gosta muito de participar, na escola está super bem. Aqui ela ganhou uma medalhazinha que ela lutou, ela saiu super bem. Ele tem melhorado bastante, sensivelmente na escola, está mais atencioso, tem mais disciplina para acordar, para ir à escola. Ela também melhorou mais o nível de compromisso com o ensino. E o empenho dessa criançada nos tatames já refletem em sonhos para o futuro. Você não acha treinamento difícil? Não, não. Para quem quer é muito fácil, não é muito difícil não. Vai ser campeão? Uhum, com fé em Deus. Eu gosto do Endorim, dos professores, de tudo. Você quer ser judoca? Uhum. Vai treinar muito para isso? Vou sim. Você viu a Sara ganhar medalha? Estava assistindo? Estava. O que achou? Legal, ela ganhando lá das outras. Vai ganhar medalha também? Vou, com fé em Deus. O projeto é desenvolvido através de parcerias com o poder público, que fornece o local dos treinos e a iniciativa privada, que adota as crianças do projeto e banca os kimonos e o restante do material, além de pagar os professores. Nós nos importamos muito e nós temos o prazer de ter apoiado esse projeto, da Sara Menezes aqui também, com essas crianças que são o futuro do nosso Brasil, do nosso país. A gente acredita, né? Acredita no povo piauiense, acredita no potencial desses iniciantes, acredita no esporte em si, no judô, e é essa a missão da gente. E se descobrir talentos é uma das metas do projeto, isso não é algo difícil de se fazer para aqui. A gente não fala, né? Mas assim, tem um olho clínico, ah, esse aqui vai para frente, esse aqui já não vai tanto, mas é assim mesmo. Dá para observar? Dá para observar. Tem uns que já nascem com o dom, né? Agora, com o projeto dando certo e ganhando mais visibilidade, os coordenadores já pensam em expandir. Nosso objetivo agora é fechar agora esse ano de 2013, pelo menos com as 300 crianças aqui no CT, nesse local aqui. E nós, tanto eu como a Sara, nós adquirimos mais tatames, nós compramos o nosso dinheiro, mais 150 peças de tatame, para poder levar o projeto agora aonde está o povo, é levar o projeto aos bairros. Porque quando você leva para os bairros, fica mais próximo, você já tira o custo do transporte. Então, se você tira o custo do transporte, já facilita a vida do garoto, a vida da família. Sara Menezes não dá aulas. O treinamento intenso para as competições e a falta de experiência como instrutora a deixam afastada dessa função. Ainda assim, sempre que pode, ela aparece, conversa com os alunos, dá algumas dicas. Coisas de campeã, que ainda quer ajudar muito a melhorar o mundo. Eu espero que saia bastante judocas daqui, ajudem suas famílias e que leve mais o nome do nosso estado.